Como que eu mudo o meu padrão para evitar com que aconteçam perdas, né? Como que eu mudo o padrão, o meu padrão, para que esse padrão de perdas, de escassez, de dívidas possam ser encerrado? Então, a questão primeiro é o seguinte, como que eu mudo um padrão, um padrão de rejeição? Como que eu mudo um padrão de perda? Eu preciso modificar a crença. O meu cérebro, ele não tem vontade própria. A minha mente não decide nada. A minha mente, ela é programada por mim. Quem manda na minha mente sou eu. É que nem o computador, ele não vai se mexer. Eu tô com o meu laptop aqui do meu ladinho, enquanto eu estiver falando com vocês, ele não vai sair da tela que eu abrir. Por quê? Porque ele não tem vontade própria. Quem digita e troca de tela sou eu. Se eu não trocar de tela, se eu não colocar uma informação nova aqui no meu computador, ele vai se manter obsoleto a vida toda. Se eu baixar atualizações, ele vai ficar cada vez melhor. E o nosso cérebro é a mesma coisa. Você tem uma mente que foi programada 95% dela até os seus 7 anos de idade. Mas os seus 7 anos de idade, até os seus 30, 20, 40, 50 anos que você tem nesse momento, você nunca atualizou o sistema. Atualizar o sistema é quando você começa a limpar a tua mente. Quando você começa a limpar, reprogramar a tua mente, que é o que eu estou ensinando no circuito mundial de cocriação na realidade, quando você começa a limpar a mente, você está atualizando o teu software, atualizando o sistema. Então, como que você muda esse padrão? A mudança do padrão acontece quando você internamente muda algo. Você precisa mudar dentro de você uma informação. Você precisa mudar uma programação. Mudar essa programação, vamos usar uma analogia. Você tem o teu computador. Ele está travando. Ele está travando porque ele está lotado. Então, se você quiser com que o teu computador fique mais rápido, você simplesmente passa um antivírus. O antivírus é a técnica Hertz. São as técnicas que a gente utiliza para limpar a mente, como, por exemplo, o Ho'oponopono, códigos Grabovoi, a técnica Hertz, que é a técnica que eu criei, tantas outras técnicas que eu criei, como o Jump Meta Matrix e tudo mais. E aí, você passa um antivírus, ou você ainda, para tornar ele mais poderoso do que o antivírus, você desinstala os programas que você não usa mais. Então, esses programas que não te servem mais, que estão ali no computador, talvez você não usa mais o PowerPoint, o Excel, só dando nomes bem comuns. De repente, um dia você baixou o Corel Draw, e agora você não precisa mais de Corel. Então, você desinstala o Corel, que ocupa uma memória grande do teu computador. O que é o Corel? O Corel é aquele programa da escassez que está aqui na tua mente, rodando o programa 24 horas, ocupando um espaço na tua vida que não te serve mais, entendeu? Então, você, ok, eu entendi que eu sou um cocriador, que eu sou próspero, então, eu vou desinstalar. Eu posso passar um antivírus, que minha vida vai funcionar melhor, eu subo, desço, subo, desço, subo, desço, subo dois degraus, desço, desço, ou eu desinstalo o programa, que é tudo isso que a técnica Hertz faz. A técnica Hertz é o antivírus, ele desinstala o programa, mas ele também instala o programa e bota o sistema a rodar. Tudo isso a técnica Hertz faz em uma só ferramenta. O Ho'oponopono, o que o Ho'oponopono faz? Ele desinstala, ele é o antivírus, ele vai limpar as memórias que estão te atrapalhando, ele vai limpar o computador. Então, existem técnicas para tudo, existem técnicas para fazer o download, e existem infinitas de ferramentas muito poderosas. Vamos seguir para você entender onde eu quero chegar. Quando você expande a consciência a ponto de compreender quem você é, você começa a desinstalar esses programas que não te servem mais. Talvez você passou a vida inteira com um sentimento de rejeição, de angústia, de vitimização, talvez um sentimento de não merecimento. E aí você pode passar antivírus para eliminar essas emoções negativas, mas você também pode, num dado momento, compreender que você pode ser muito mais do que você é. E simplesmente passar o antivírus já não é mais legal, já não te serve mais, você quer ir para o próximo nível. Aí é necessário você desinstalar o programa de perda, o programa de falência, o programa de escassez, para instalar o programa de ganho, de que a vida vem com facilidade, de que tudo vem com facilidade, de confiança, de prosperidade, de riqueza, de abundância. Mas para isso, é necessário um novo software, um novo programa. Se eu quiser com que o meu laptop, ele funcione melhor, num programa mais atualizado, como por exemplo, eu transmiti uma live via internet, internet para vocês me assistirem em tempo real, eu preciso instalar esse programa no meu computador e todos vocês vão poder me assistir. Antigamente não existia. Então, ele estava obsoleto. E assim está o teu cérebro. Você está andando na vida com os mesmos comportamentos que você se comportava e que você tinha há 10 anos atrás. E você não mudou nada até hoje. A vida está batendo, a vida está ficando cada vez mais difícil, mas você continua batendo a cabeça na parede. Por quê? Porque você quer com que as outras pessoas mudem. Você acha que o problema é com a tua mãe ou com o teu pai. Ou você acha que o problema é com o teu marido, é com a tua esposa. É os teus filhos que têm que mudar. E aí você continua igual, mas reclamando das outras pessoas. E você continua igual a quem você foi a vida inteira. Só que o mundo ao nosso redor, ele vai modificar não quando o outro mudar, mas quando eu mudar. Porque mesmo que o outro mude, eu não vou perceber e nem valorizar e nem vai fazer nenhuma diferença para mim se essa mudança não estiver em mim. Então, mesmo que o outro mude, o meu padrão de escassez vai continuar igual. Então, quem tem que mudar é eu. Eu vou criar um mindset, uma mentalidade, um comportamento de riqueza, de abundância, de prosperidade. Não adianta o outro ser próspero, porque quem vai ser próspero e abundante é ele. Isso não significa que eu vou mudar para um padrão de abundância. Eu mudo. Tudo começa e tudo termina em mim. Então, eu preciso mudar. E quando essa mudança ocorre em mim, tudo ao meu redor muda. Vamos supor que no teu ambiente de trabalho, você tenha um conflito com a tua equipe de trabalho. Não é a tua equipe que tem que mudar para que as coisas funcionem. Quem tem que mudar é você. E quando você mudar uma informação dentro de você, em relação ao teu chefe, em relação a essa equipe, quando você mudar aquilo que você pensa, como você se sente, os teus comportamentos automáticos, as tuas falas automáticas, como você se sente ali, nessa empresa, com esse grupo, com esse chefe, com esse salário, quando você muda algo dentro de você, isso aqui se modifica. Se o teu problema é com essas pessoas que estão aqui, isso aqui se encarrega de se desintegrar ou de modificar, porque quem mudou foi você. O que mantém esse conflito é a energia de resistência, mantém a forma exatamente intacta, porque a minha energia está provocando com que esse acontecimento esteja dessa forma. Um outro exemplo, se o teu problema é com a tua mãe, enquanto você querer com que ela mude, vocês continuam em ressonância vibracional. O que você pensa dela, ela vai se comportar para validar e para provar que ela realmente é isso. então volta e volta e vocês estão em ressonância vibracional, dando nome aos bois. Se você acha que a tua mãe é insuportável e faz tudo para te irritar, você deu a forma de como ela deve se comportar com você. Você falou, você intencionou, você criou um roteiro de como você quer com que ela se comporte. ela vai te irritar, ela vai fazer exatamente igual e pior do que aquilo que você está reclamando, falando, repetindo, reclamando, falando o tempo todo. Por quê? Porque entre vocês dois, entre vocês duas, aqui no meio, existe uma energia, uma frequência. essa frequência ela é o que vai dar a forma para o comportamento. As pessoas que estão aqui vão se comportar de acordo com a informação que está aqui. Gente, isso é muito óbvio. O que você pensa sobre o teu filho? Ah, porque ele me irrita, porque ele faz tudo de errado. Você determinou o comportamento dele. ele vai te irritar e vai fazer tudo de errado para esfregar na tua cara que aquilo que você pensa dele é verdade. Porque é assim que o universo funciona. E você vai olhar para a tua mãe, para o teu pai, para o teu marido e vai dizer, eu não aguento mais. Eu te falei que ele é assim. Eu te falei, eu acertei. Tu viu como é que eu acertei? Eu falei que isso ia acontecer. Não. Você criou essa realidade. Isso não ia acontecer. aquilo que você está falando eu te falei que é assim porque eu sabia que isso ia acontecer. Você determinou, escreveu, intencionou o que você queria que acontecesse. O observador cria a realidade. Você criou essa realidade para você. E então, você vai ver fazer com o informe ou eu te falei que o filme